Agora que percebemos como é que um sinal se pode propagar ao longo de um neurónio, através de um potencial eletrotónico, através de um potencial de ação e da combinação dos dois, vamos juntar tudo de novo, vendo de novo a estrutura de um neurónio, a anatomia de um neurónio, e pensar sobre o porquê de ter esta anatomia e porquê tudo no seu conjunto funciona. Então, já falámos das dendrites, onde os neurónios podem ser ativados por múltiplos pontos de estimulação. Se estivéssemos no cérebro, por exemplo, estas dendrites podem estar próximas de terminações de axónios de outros neurónios. Se for um qualquer tipo de célula sensitiva, estas dendrites poderão ser estimuladas por um qualquer tipo de informação sensorial. Mas, digamos por precaução, vamos assumir que são de alguma forma estimuladas. E como são de alguma forma estimuladas, permitem a entrada de iões positivos no neurónio provenientes do exterior da célula. Como sabemos, há uma diferença de potencial. Há mais cargas negativas no neurónio, há mais cargas negativas no interior do neurónio, do que no exterior do neurónio. Então, se há a abertura de um canal em reação a um qualquer estímulo, isso permitirá a entrada de iões positivos no interior do neurónio. E os principais iões positivos de que temos estado a falar são os iões de sódio. Talvez isto seja um tipo de canais de sódio que se abrem devido a este estímulo. Então, quando aquilo acontece, terão uma propagação eletrotónica. Terão a propagação do potencial eletrotónico. Então, suponhamos que temos um voltímetro aqui no cone de implantação do axónio. É comum um declive que liga esta zona ao axónio aqui. O que poderão haverá acontecer passado algum tempo? Deixem-me desenhar. Digamos que isto é a tensão em milivolts através da membrana. Ou melhor, a diferença de potencial através da membrana. Aqui ficará o tempo decorrido. Digamos que o estímulo que ocorre acontece no tempo zero. Mas no tempo zero não o conseguimos detectar no nosso voltímetro. A diferença de potencial, mesmo ali junto à membrana, a membrana está num estado de repouso. Há um equilíbrio. A diferença de potencial será de 70 milivolts negativos. Mas após um curtíssimo intervalo de tempo, o potencial eletrotónico atingirá este ponto, pois todas as cargas positivas tendem a afastar-se umas das outras e chegam a este ponto. E poderemos ver... Poderemos ver uma... uma elevação no valor da diferença de potencial. Diferença de potencial. Esta coisa poderá subir. Então, poderá ser algo semelhante àquilo. Aquilo por si próprio poderá não ser suficiente. Poderá não ter sido atingido um valor da diferença de potencial suficientemente baixo. Acho que podemos dizer assim... Ou poderemos não ter atingido um valor de diferença de potencial no interior da membrana suficientemente positivo dentro da célula que aciona a abertura dos canais iónicos dependentes da voltagem. E talvez nada aconteça. Talvez... Talvez aqui... Isto são 55 milivolts negativos. E é este o valor mínimo para que ocorra... É o valor mínimo da diferença de potencial para que... Para que se despelete... Para que se despelete a abertura dos canais iónicos. Dos canais iónicos dependentes da voltagem. Ali mesmo. Estes são os canais de sódio que permitem a entrada de iões positivos na célula. E aqui temos os canais de potássio que permitem a saída de iões positivos. E existem imensos canais destes na zona do cone de implantação do axónio. Logo que haja um sinal estes canais são imediatamente ativados para que o sinal se propague ao longo do axónio. E talvez possam ser estimulados outras coisas. Talvez no cérebro ou noutro sítio qualquer ou outra estrutura qualquer à qual este neurônio possa estar ligado. Então, por si só, este estímulo poderá não ter ativado os canais. Mas se existir um outro estímulo que ocorre no mesmo momento ou pela mesma altura, se isso acontecer, por si só, poderá ter causado uma elevação. Poderá ter causado uma elevação idêntica a esta aqui. Mas como somam os dois, estão a decorrer no mesmo momento, a elevação resultante desta combinação, a elevação resultante desta combinação é suficiente para promover o aparecimento de um potencial de ação no cone de implantação do axónio ou o aparecimento de uma série de potenciais de ação junto ao cone de implantação do axónio. E assim depois, na realidade, provocaram a ativação do neurônio. Agora, um número elevado de cargas positivas entram. Entram no interior do neurônio. E devido apenas à propagação eletrotónica, teremos... teremos uma propagação do potencial eletrotónico ao longo do axónio. Agora, chegamos à parte interessante, porque podemos pensar um pouco mais sobre qual será a melhor conformação para um axónio. E, de uma forma geral, se apenas pretendermos a transferência de corrente elétrica, o ideal será... a coisa por onde vamos tentar passar a corrente deverá ser um excelente condutor. Ou poderemos dizer que tem uma baixa resistência. Baixa resistência. Mas queremos que este esteja envolvido por um material isolador. Queremos que... Este é um corte longitudinal do condutor. Queremos que este esteja envolvido por um material isolador que possui uma elevada resistência. Elevada resistência. E a razão é... E a razão é que não queremos que haja... Queremos que não haja perda de energia ao longo... ao longo da membrana. Não deve haver perda de potencial. Então, aqui haverá uma elevada resistência. Haverá uma elevada resistência. Se não existisse uma elevada resistência à volta, o nosso sinal, na realidade... Ou melhor, a nossa corrente, na realidade, avançaria de uma forma muito mais lenta. Isto é verdade se trabalharmos apenas com circuitos eletrónicos. Se possuirmos um monte de fios de cobre num lado e se possuirmos fios de cobre que estão isolados por excelentes isoladores, por uma boa resistência, por exemplo, por plástico ou uma qualquer borracha, a quando da passagem de corrente elétrica vai haver uma menor perda de energia. Vai haver uma menor perda de energia e, quando os fios são isolados, a velocidade de propagação da corrente elétrica vai ser superior. Então, podem pensar... Ok, então o ideal seria cobrir todo este axónio com um bom isolante. E, na maioria das situações, isso é verdade. Está envolvido por um bom isolador. Essa é a função da bainha de mielina. Vamos considerar que cobrimos todo este axónio com um grande grupo de células de Schwann, formando uma grande bainha de mielina aqui nesta zona, que é um bom isolador. Não conduz eficazmente a corrente elétrica. Então, aqui temos uma grande bainha de mielina. Bainha de mielina. Uma grande bainha de mielina aqui. Então, qual é o problema desta configuração? Se este axónio for muito comprido, imaginem que são um dinossauro ou uma outra coisa qualquer e que têm um neurónio pelo pescoço acima e o vosso pescoço possui 6 metros de comprimento ou até mesmo o neurónio de um ser humano. Temos já um tamanho razoável e os nossos neurónios podem atingir alguns decímetros de comprimento. Bem, o que interessa é que os neurónios podem ter um comprimento considerável. Apenas com a propagação eletrotónica, se acontecer apenas com a propagação eletrotónica, se a dispersão ocorrer apenas com a propagação eletrotónica, o sinal, lembrem-se, vai-se dissipar. Quando chegar a este ponto, vai ser um sinal muito fraco. Aqui vai existir um sinal muito ténue. Pode ser de tal forma fraco que poderá não disputar qualquer alteração interessante nestes pontos terminais. Não será suficientemente forte para disputar, por exemplo, outros neurónios ou outras coisas que precisem ser disputadas nestes outros pontos terminais. Então agora podem pensar, ok, bem, então, porquê é que não tentamos amplificar o sinal? Bem, como amplificaríamos o sinal? Podem dizer, ok, gosto desta bainha de mielina, mas porquê é que não introduzimos lacunas na bainha de mielina de vez em quando? E depois essas lacunas permitiriam uma interação entre a membrana do axónio e o exterior. E nessas áreas poderíamos pôr alguns canais iónicos dependentes da voltagem que permitiriam a existência de potenciais de ação que amplificariam nesse local o sinal que percorre o axónio. E, na realidade, é esta a anatomia típica de um neurónio. Em vez de existir uma única camada isolante como esta, deixem-me pôr aqui algumas lacunas. Ups, quero fazer aquilo em preto. É melhor desenhar assim. Deixem-me só apagar isto. Então, apagar. E deixem-me apagar isto. Acho que está bom. Então, o que poderíamos fazer era, poderíamos pôr lacunas, poderíamos pôr lacunas aqui, onde a membrana do axónio poderá interagir com o meio envolvente. E, como é óbvio, sabemos que podemos chamar aquelas lacunas nódulos de Ranvier. Ou Ranvier, não sabia como se pronuncia. Deixem-me pôr aquelas lacunas aqui. Então, põe aquelas lacunas aqui. Então, estas são as bainhas de mielina. E isto aqui é um nódulo de Ranvier. Estes são nódulos de Ranvier. Ou Ranvier. E mesmo aqui, nestes pequenos nódulos, mesmo nestes nódulos, onde não há a bainha de mielina, podemos pôr canais iónicos dependentes da voltagem. Podemos pôr canais iónicos dependentes da voltagem para, basicamente, amplificar o sinal. Se o sinal apenas se deslocasse por dispersão eletrotónica, todo o caminho até aqui, no fim, estaria muito enfraquecido. Ao longo do axónio, o sinal dissipa-se. Mas, neste ponto, é suficientemente forte para acionar a abertura destes canais iónicos dependentes da voltagem. E, assim, promover de novo a sua amplificação, por forma a despoltar um potencial de ação e amplificar o sinal. Agora que o sinal é amplificado, dissipa-se, dissipa-se, dissipa-se e é amplificado. Vai sofrer uma nova amplificação mesmo aqui. E depois dissipa-se, dissipa-se, dissipa-se e é amplificado. Dissipa-se, dissipa-se e nova amplificação. Então, devido a esta combinação, queremos a bainha de mielina, queremos o isolador por forma a manter a transmissão da corrente rápida, por forma a manter mínima a perda de energia. Mas precisamos destas áreas onde a bainha de mielina não é contínua para que seja possível amplificar o sinal. Para quê? Para que os potenciais de ação sejam despoltados e o vosso sinal continue, acho, continue a ser amplificado, se quiserem falar numa linguagem associada à engenharia elétrica. E este tipo de condução, onde o sinal está constantemente a ser amplificado, e se forem observadores desatentos, pode parecer que o sinal está constantemente a saltar de nódulo em nódulo, é despoltado aqui e aqui sofre uma amplificação, também, e aqui também sofre uma amplificação, e depois aqui. Este tipo de condução é conhecida por condução saltatória. Condução, condução, saltatória, saltatória, condução saltatória. E tem origem na palavra latina saltare. Uma vez mais, não sei como pronunciar, o meu latino não é assim tão bom. Que significa saltar, pular. E isto é porque parece que o sinal se propaga aos saltos. Parece que o sinal pula de nódulo em nódulo. Mas não é isto que na realidade acontece. O sinal viaja de forma passiva, o sinal é despoltado aqui no cone de implantação do axónio, e depois propaga-se de forma passiva através do processo de propagação eletrotónica, até que é amplificado. Há aqui a bainha de mielina, que permite um avanço rápido do sinal sem grandes perdas de energia. Então é amplificado nos nódulos de Ranvier, porque aciona, despoleta de novo a abertura dos canais iónicos dependentes da voltagem, que promovem o aparecimento de um potencial de ação, e o vosso sinal é assim amplificado de novo. Depois dissipa-se, é amplificado, dissipa-se, é amplificado, dissipa-se, é amplificado, dissipa-se, e pode de novo ser amplificado. E aciona o que tem a acionar. Obrigado. E aí Obrigado.